Fala galera, como vocês estão? Gente, Páscoa tá chegando e eu venho aí com ovo brownie, sim, eu já fiz receitinha de ovo brownie e eu vim mostrar pra vocês algumas ideias de recheios. Minha receita desse brownie aí eu vou deixar na descrição pra vocês. Depois que vocês fizerem o brownie, vocês vão precisar dessas forminhas de acetato. Vocês vão cortar um pedaço do brownie, gente, mais ou menos do tamanho da forminha aí, tá? E aí vocês vão pegar esse brownie, do jeitinho que eu tô mostrando, essa parte da casquinha tem que ficar virada pra baixo, tá? Da nossa forminha de acetato. E aí você vai moldando, ó, você vai moldando ela, tá? Vai moldando, apertando bem. Aí depois que você apertou bem, você vai cortar toda essa rebarbinha que ficou. E aí, gente, vocês vão passar chocolate aí em cima, tá? Cortou a rebarbinha, tem que passar o chocolate pra fazer uma blindagem nesse brownie. A parte de trás dele vai ficar a parte da casquinha. Olha como fica, tá vendo? Eu não untei minha forminha, mas se vocês quiserem pode passar um pouquinho de manteiga. Ou um pouquinho de óleo também, tá? Eu tô usando chocolate nobre, aí tem que fazer a temperagem, mas você pode usar o fracionado. Eu tô mostrando pra vocês aí que eu tô fazendo com os três chocolates. Há o leite meio amargo e chocolate branco. Esse ovo é o recheado. Eu mostrei num vídeo pra vocês, né? Um dos últimos vídeos, mas eu quero mostrar pra vocês opções, tá? De recheio e também que pode usar os três tipos de chocolate. Depois que passou o chocolate aí, tem que colocar na geladeira pra endurecer. Aí depois vocês vêm com o recheio, que eu tô usando o coco, um de Nutella, tá? E o bicho de pé, que é o brigadeiro de morango, que é feito com Nesquik. O de coco, gente, eu só misturei o coco ralado com um pouquinho de leite condensado. Aí vocês vão cobrir com o chocolate e levar pra endurecer na geladeira, tá? Ou no freezer mesmo. Eu coloco no freezer que é mais rápido. Depois que endureceu, é super fácil de tirar da forminha. Aí tirou da forminha, vocês vão tirar essa rebarbinha, cortar, né? Com uma faquinha, pra ficar tudo bem certinho. Aí fica desse jeito. Gente, olha que lindo pra vocês venderem e dar de presente. Esse ovinho fica uma delícia. Olha como ele fica na parte de cima e de trás. Eu sempre vendo esse ovo, tá, gente, Brownie? Ele pode ser feito assim, desse jeito recheado, como pode ser feito de colher. Também pode fazer o tradicional, colocar duas partes e colocar bombom dentro, tá? Eu abri ele pra vocês poderem ver como fica dentro. Fica uma delícia, gente. Olha, bem recheado. Esse Brownie, ele fica bem molhadinho. Aí, gente, eu embalo ele com filme plástico. Coloquei a etiquetinha, né, dos sabores. Aí depois eu coloquei no saquinho plástico. E aí eu amarrei aí uma fitinha. Coloquei uma etiquetinha aí de Feliz Páscoa. Eu tô usando uma parte só, mas vocês podem embalar de duas em duas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.